Uma inscrita do canal, Clare de Luma, me mandou pelo Instagram uma entrevista do Lozurdo, né? Onde tinha pontos em comum em Foucault. Agradeço, então, Clare, muito obrigado. Inclusive, quem quiser me seguir no Instagram aí, daniel.cidade, tá? Eventualmente, várias pessoas já me mandaram coisas legais aí e eu acho bastante legal, assim. Então, quem quiser ir lá, vai no meu Instagram. Não produzo conteúdo pro Instagram, de fato, tá? Produzo, me foco no YouTube. Talvez um dia, se eu sentir algo interessante ali, que dá pra fazer algo interessante no Instagram, eu faça. Nesse exato momento não é minha realidade. Mas ela me mandou uma entrevista do Lozurdo. Eu acabei pesquisando sobre Lozurdo e Foucault e acabei chegando em outra entrevista, tá? Acabei chegando, na verdade, numa citação, um site aí que eu vou deixar aqui. Um site, coloca uma citação do Lozurdo, meio fora de contexto, com uma crítica a Foucault. Eu queria fazer um vídeo só sobre essa crítica do Lozurdo a Foucault. Não tanto pra criticar o Lozurdo, tá? Embora a crítica seja realmente bastante ruim. Mas pra explicar Foucault. Porque, mais uma vez, é uma daquelas críticas que ela representa todo um imaginário errôneo sobre Foucault. Um imaginário coletivo completamente equivocado sobre Foucault. Especialmente de marxistas, né? O Lozurdo é um marxista. Não tem nada contra o marxismo. Na verdade, não tem nada contra Marx e contra alguns marxismos, né? Alguns outros marxismos, pra mim, são bastante ruins. Eu também não tenho nenhuma opinião formada sobre o Lozurdo. Eu gosto muito do Contra História do Liberalismo, tá? É um dos livros que me fez deixar de ser liberal. Então, eu tenho um débito enorme com o Lozurdo. Eu acompanho canais de marxistas, né? Dois que eu gosto muito. Um é o Jones Manuel. Embora eu tenha feito críticas ao Jones no canal, eu gosto bastante do canal do Jones Manuel, tá? E eu sei que o Jones Manuel é um grande estudioso do Lozurdo. E tem o Orientação Marxista, que eu gosto muito também. E ele é um grande crítico. Pra ele, o Lozurdo é uma fraude, tá? E eu, particularmente, no meio de dois marxistas aí que estudaram Marx muito mais do que eu, eu não sou capaz de opinar sobre o Lozurdo. Eu li um único livro dele e gostei. Tenho interesse porque ele é um dos poucos marxistas que falam de Nietzsche. Então, eu ainda vou ler a obra que ele tem sobre Nietzsche. Mas, assim, eu confesso que me desempolgou um pouco, me desanimou um pouco, ver a crítica que ele faz de Foucault. E vamos analisar ela aqui, então, tá? Pra quem tá chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade. Eu sou professor de Filosofia. E queria convidar todos vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho. E, se possível, contribuir com Apoia-se, tá? Quem já tá contribuindo, eu queria agradecer muito. Então, é uma entrevista que ele dá pro Giulio Gerosa. Não sei como é que se pronuncia, né? Entretanto, como explico no meu livro sobre Nietzsche, Foucault não ama filologia. Não ama o rigor filosófico. Declara de modo explícito que não é importante o que Nietzsche tenha dito e pensado. Primeiro, Foucault, ele é muito mais rigoroso filosoficamente do que o próprio Nietzsche, tá? O Nietzsche, ele era, de fato, um filólogo. Mas o Nietzsche é alguém que preza, ele tem uma potência filosófica muito grande que acaba deixando o rigor de um pouco de lado. E por essa crítica que ele faz aqui, que a gente vai ver, eu diria que o Foucault é muito mais rigoroso filosoficamente do que o próprio Losurdo. Primeiro, começa que não é bem, que não é importante que Nietzsche tenha dito e pensado, mas que esse não é o centro hermenêutico da coisa, tá? O Foucault entende os grandes pensadores como ferramentas para serem utilizadas, tá? Então, o foco não é, ah, eu quero saber o que pensou aquele ser humano porque o pensamento dele enquanto indivíduo é a coisa mais importante. Não. O pensamento é sempre uma criação coletiva e ele deve ser usado para fins individuais ou coletivos, mas ele deve ser usado para fins. Por que você lê um grande autor, né? Você lê um grande autor simplesmente para pagar homenagem, respeito e entender o que é aquela alma maravilhosa, blá, blá, blá. Não, né, gente? Não vamos ser ingênuos. Então vamos continuar. O importante é aquilo que Foucault quer encontrar de qualquer forma em Nietzsche. Bem, desse ponto de vista, Foucault assume uma atitude soberana em relação ao autor interpretado e acredito que seja o contrário a qualquer rigor filosófico e diria que é contrário também a qualquer ética do discurso. Eu diria que é exatamente o oposto, tá? Eu diria que se você está com o objetivo de simplesmente prestar respeito, prestar reverência a um autor, em vez de entender que o autor está dentro de um contexto... É claro que é importante que esse autor pensava, se não você simplesmente falsifica o que ele está dizendo. Mas é importante também que você entenda que existem vários caminhos hermenêuticos a serem tomados, várias maneiras de interpretar a coisa e a busca pela compreensão simplesmente do que o autor pensava é só um desses caminhos, tá? Você pode pegar, por exemplo, o que Nietzsche usa, né? Para demolir, de certa forma, a metafísica ocidental, para demolir o uso que a gente faz da metafísica e usar essa demolição da metafísica para outros fins, para criar uma cultura pós-metafísica que não vai prestar reverência a Nietzsche, sabe? O objetivo não é prestar reverência a Nietzsche, o objetivo é usar Nietzsche como arma. Então, se Nietzsche está tentando demolir a metafísica ocidental e você é alguém pós-metafísico, alguém que quer superar a metafísica, você vai usar Nietzsche para os seus fins e pouco importa uma opinião misógina que o Nietzsche tinha ou alguns absurdos que ele falava, esse é o ponto de Foucault, entendeu? Pouco importa se Nietzsche, se você acha Nietzsche um babaca, se fulano ou ciclano são babaca, se existe no pensamento deles uma ferramenta que pode ser útil, você vai utilizar ela. Então, eu não sei se é ignorância, falta de rigor ou desonestidade intelectual do losurdo ao falar uma besteira dessa. Mas ele fala uma besteira ainda maior, tá? Depois, em relação ao Foucault, que é o teórico da microfísica do poder, um célebre texto que naturalmente, em suma, contém muitos pontos interessantes. Não há dúvida que o poder se manifesta a cada nível. Ok, que bom que você sabe disso. Por exemplo, no momento em que ocorre essa entrevista, eu estou exercendo um poder sobre você, porque de algum modo você é obrigado a escutar-me ou levado a escutar-me e talvez depois, quando essa entrevista for vista no blog, aqueles que escutam e assistem a essa entrevista estão expostos à minha interpretação. Isso pode ser entendido como uma relação de poder. Aqui a gente está alinhadinho. Mas, se essa relação de poder é colocada no mesmo plano da relação de poder no qual Obama, Sarkozy e Cameron decidem a guerra contra a Líbia, é evidente que chegamos simplesmente, não somente a uma tolice colossal, mas chegamos, na realidade, a uma ideologia que, ao observar o poder difundido em todos os níveis, acaba por bagatelizar também as formas de poder mais odiosas. Meu Deus do céu, em que mundo que o Lozurdo vive onde Foucault acha que a entrevista que o Lozurdo está dando pode ser colocada no mesmo patamar do que a decisão de um grande líder de qualquer que seja a nação, tá? Em que mundo, em que momento que Foucault fala isso, gente? Para pensar uma besteira dessa, você tem que ser muito ignorante. Muito, 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 muito burro. Gente, eu não acho nem que a extrema direita consegue pensar de maneira tão ignorante assim, tá? Então, é tipo, ele abandona... Aqui ele saiu, assim, ele abandonou qualquer honestidade intelectual ao falar isso, tá, gente? É tipo, você pode não gostar de Foucault, você pode ver vários erros, porque Foucault tem vários momentos que ele erra, tem várias críticas que podem ser feitas a ele, mas você colocar Foucault no patamar de uma, sei lá, né, de um alface, né? Você achar que Foucault tem inteligência de um alface, não sei nem por que eu estou ofendendo os alfaces aqui, mas é que eu fiquei desnorteado, tá? Com o tamanho da besteira que o Lozul escreveu sobre Foucault, porque é óbvio, tá? Eu já tenho vídeo sobre isso no canal, é óbvio que o poder, ele está na microfísica, ele está nos diversos lugares, mas é óbvio que ele se concentra, é óbvio, né, que um tapa é uma relação de poder, um tiro de revólver é uma relação de poder muito mais forte, muito mais violenta, e um míssil é uma relação de poder muito mais forte do que o tiro de revólver e uma bomba atômica, e assim sucessivamente, e ninguém em sã consciência negaria isso, tá? Ninguém em sã consciência negaria isso, não existe nenhuma base, eu desafio alguém a botar uma base textual onde Foucault compara uma entrevista dada com a decisão de um líder de um grande país aí, qualquer que seja ele, tá? A gente não vai achar, e enfim, eu estou aqui só passando raiva. Inclusive, é justamente porque existe uma microfísica do poder que o poder consegue se concentrar na mão de outros, eu tenho vídeo sobre isso no canal, tá, gente? E tem mais uma crítica aqui, é evidente que nós podemos e devemos analisar as relações de poder nas prisões, nos institutos psiquiátricos, tudo isso devemos fazer, mas é claro que não podemos colocar tudo no mesmo plano, Foucault não faz isso, que bom, mas enfim, e se temos em vista uma transformação da sociedade, devemos colocar em primeiro lugar, no centro da nossa atenção, categorias centrais como aquela de imperialismo e de capitalismo, e é aqui que Foucault não faz absolutamente nada. Foucault, desejando mostrar seu radicalismo, indo à procura de qualquer relação de poder em qualquer canto da existência, não dedicou atenção, por exemplo, por aquilo que eu sei, e isso também foi sublinhado por intérpretes importantes de Foucault, não prestou atenção, por exemplo, à guerra colonial da França contra Argélia, não prestou nenhuma atenção ou escassa atenção às relações de domínio entre países colonialistas e povos coloniais, e isso demonstra que não é na realidade uma verdadeira e real filosofia de emancipação. Tá, olha só, primeiro, né, ele não está criticando a coisa que Foucault fez, ele está dizendo que Foucault não estudou o que ele queria que Foucault tivesse estudado. Primeiro, tem curso sobre vigiar e punir, tá, falar de prisões, falar das prisões, gente, não é, ai, não prestar atenção ao capitalismo, o capitalismo, tá, os países capitalistas, quanto mais liberal ou neoliberal eles se tornam, mais encarceradores eles se tornam, tá. Então, o encarceramento sistemático da população, da classe trabalhadora, das pessoas pobres, das pessoas marginalizadas, é uma das principais armas do capitalismo, uma das principais armas do colonialismo, e uma das principais coisas que rende legitimação ao poder. Então, é porque você não entendeu Foucault que você acha que Foucault não está criticando o imperialismo, blá, 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 mas sim, Foucault usa uma outra, modo de fazer filosofia, uma real filosofia de emancipação. Foucault é alguém que trabalha com tecnologia de poder, pra dar essa tecnologia, dar essa compreensão da tecnologia do poder, para que nós façamos coisas. Foucault não tem, de fato, uma filosofia de emancipação no sentido, ah, eu vou criar todo um sistema filosófico agora, e o mundo vai ter que seguir esse sistema, e quando o mundo seguir esse sistema filosófico, o mundo estará emancipado. Foucault é um crítico desse modo, então você está criticando de maneira completamente culosurda, você está criticando de maneira completamente desonesta e medíocre, tá, o que que Foucault está fazendo, tá, Foucault realmente está buscando entender o poder em sua tecnologia, tá, as tecnologias do poder, que permitem que esse poder se concentre na forma de capitalismo, e se concentre na forma de imperialismo, tá, ele faz isso com as prisões, ele faz isso com, né, manicômio, a questão da loucura, ele faz isso com a sua sexualidade, ele faz isso, e Foucault tem inclusive cursos no Colégio de França, onde ele fala mais uma série de coisas, ele tem ditos escritos, então as pessoas prestam menos atenção a isso também, Foucault fala de muitos temas, inclusive capitalismo, imperialismo, e eu vou fazer uma citação de Foucault dos ditos escritos aqui, só para vocês verem bem, porque ele cita a Guerra da Argélia aqui, por exemplo, como se Foucault, né, não tivesse nem um pouco preocupado com a Guerra da Argélia, Foucault não tem o estudo sobre a Argélia, mas eu também não tenho, você tem? O fato de você não ter o estudo sobre a Argélia, talvez alguém tenha, mas enfim, a maior parte de vocês não vai ter, não quer dizer que vocês achem que a dominação francesa sobre a Argélia foi algo justo, honesto e bom, tá, então o texto de Foucault, sobre a prisão de Ática, não vou entrar no contexto do texto, tá, ele tá falando de outra coisa, ele só menciona de passagem o que eu quero mostrar, tá no ditos escritos 4, É somente pela ação coletiva, pela organização política, pela rebelião que os detentos poderão escapar deste sistema de adestramento, tá, olha só, ação coletiva, a rebelião, para quem acha que Foucault é liberal, eita, é difícil. As prisões americanas parecem, bem mais facilmente do que as prisões europeias, poder ser um lugar de ação política. As prisões americanas, de fato, desempenham um duplo papel, o de lugar de castigo, tal como existe hoje e há séculos, e o de campo de concentração, tal como existia na Europa durante a guerra, na África, durante a colonização europeia, entre parênteses, na Argélia, por exemplo, durante o período em que franceses ali estavam, fecha parênteses, não se deve esquecer que há, nos Estados Unidos, mais de um milhão de prisioneiros, um para uma população de 220 milhões de habitantes, contra 30 mil na França, para uma população de 50 milhões de habitantes. Então, olha só, aqui ele já está criticando o imperialismo, falando de ação coletiva, falando de rebelião, comparando as prisões americanas, assim como a intervenção francesa na Argélia, na África, com campos de concentração, tá? Então, Foucault era completamente contra o imperialismo, completamente contra, inclusive, o imperialismo francês na Argélia, tá, gente? Não caiam na besteira de alguém que vai vir aí falar qualquer coisa, ah, mas ele não estudou o suficiente. Pô, Foucault já estudou o que chega, né, gente? Foucault já estudou 10 vezes mais do que a maioria das pessoas, do que eu, inclusive. Então, tá, ok, ele não expôs, né? Basicamente, ele está falando assim, ó, Foucault não é marxista do jeito que eu gostaria que fosse. Foucault não cria uma teoria da emancipação, blá, 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 blá. Foucault não é Marx. De fato, Foucault não é Marx, tá? Mas isso não significa que a gente pode ser desonesto aí pra falar e pra tentar, né, separar e não... e tentar colocar que Foucault contra Marx, quanto, na verdade, a gente poderia agregar, né, agregar essa montoeira de conhecimento que Marx dá, essa montoeira de conhecimento que Foucault dá pra combater isso. E pra combater isso, gente, pra gente ter rigor filosófico, que ele pede lá e não entrega no texto, tá, a gente precisa se especializar, né? Então Foucault vai lá, estuda prisão, estuda loucura, não dá pra estudar tudo, então ele teria que incluir mais aí estudo do imperialismo, estudo sobre argélia, estudo sobre não sei o quê, estudo sobre capitalismo, entender economia, entender psicologia. Pô, gente, não dá, desculpa, desculpa. Eu sei que Foucault era muito inteligente, mas Foucault não era, né, enfim, sobre-humano. Foucault era só um ser humano. Vamos dar um descanso pro Foucault, ele já tá morto, lozudo também, mas enfim, eu tô aqui xingando ele, mas enfim, tá, é só brincadeira. Espero que tenham gostado, espero que isso tenha ajudado a entender melhor Foucault, tá, gente? Então é isso.